Olá, sou Caio Penido, vou participar do fórum Planeta Campo no próximo dia 30, com transmissão pelo canal Rural a partir das 8 horas. Vou falar um pouco da minha experiência como pecuarista e como articulador do agro e da pecuária, principalmente, tocando em temas fundamentais como a imagem da pecuária, a imagem do agro, a imagem do Brasil, como a gente trabalha bem essa imagem, a questão da regularização ambiental, valorização do ativo ambiental, a questão da intensificação e melhora no balanço de carbono, intensificação das pastagens degradadas e a rastreabilidade do direto, um desafio que o mundo está exigindo, a gente precisa vencer esses desafios, temos muito a mostrar para o mundo. Espero por vocês.